No Paraná, um médico foi condenado a pagar multa e indenização por adulterar o prontuário de um paciente ou ocultar um erro cometido durante uma cirurgia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. E o repórter Lincoln Freitas tem mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Uma paciente do Paraná passou por duas cirurgias e depois entrou na Justiça sustentando que sofreu uma série de problemas causados por erros nos procedimentos. Ao analisar recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça paranaense, o relator do recurso aqui no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu que houve litigância de má-fé por parte do médico que adulterou o prontuário da paciente para esconder os erros. A prática foi comprovada por perícia. Então, a terceira turma do STJ condenou o profissional a pagar multa e indenização sobre o valor da causa porque ele faltou com a verdade e com a ética médica. É com você, Erika. Obrigada, Lincoln, pelas informações.